Está no ar a nossa rádio Papo Reto. Hoje as minhas indicações serão de podcasts bem legais pra você ouvir por aí. Oi, eu sou Lucas Veloso e estou em quarentena. O podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Quem começou nosso episódio de hoje foram os alunos da escola Maria Antonieta Paiar, lá no bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, São Paulo. Com a ajuda de uma professora, eles montaram uma rádio para os ouvintes do bairro. As crianças falam de tudo, de racismo aos perigos das redes sociais. E até mandam recados para os colegas da escola sobre atividades a serem entregues. E claro, o trampo todo é feito da casa dos alunos para evitar o contágio pela Covid. Gostou? Só procurar por Papo Reto na sua plataforma de podcast e ouvir. Olá, e aí galera, somos alunos da escola do Pinheirinho e convidamos vocês a ouvir nossa rádio. Procure por Papo Reto no Pinheirinho nos aplicativos podcast. Chega a gente! Outra indicação bacana é do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Na semana passada, elas lançaram Conversa de Portão, um podcast sobre assuntos que são em destaque no Brasil e no mundo. O coletivo é formado por seis mulheres que moram nas periferias de São Paulo. Isso quer dizer que as histórias contadas por elas sempre serão do ponto de vista feminino. O primeiro episódio fala da queda nas doações de alimentos durante a pandemia. Vamos ouvir um trechinho. Oi pessoal, eu sou a Bia Pedrina e esse é o segundo episódio do Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Para achar nas plataformas digitais, é só colocar Conversa de Portão. E minha terceira indicação é o Quebradével. Este podcast fala de tecnologia para quem mora nas periferias e se interessa pelo tema. Com uma linguagem descontraída, eles falam de temas ligados ao universo LGBTQIA+, teoria da computação e robôs. Eu, por exemplo, que manjo pouco de tecnologia, entendo tudo o que eles falam nos episódios. Escuta só um trechinho. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre comunidade LGBTQIA+, todas as letras possíveis. A gente está aqui com pessoas maravilhosas, nossos convidados e convidadas e convidades maravilhosos para a gente ter uma conversa muito interessante sobre questões LGBT e periferia. Se interessou? Só buscar por Quebradeve, tudo junto mesmo, na sua plataforma preferida e ser feliz. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Se tiver rolê, indicação de filme ou outra dica para a quarentena, manda para o nosso zap. Este podcast contou com a edição de Wagner de Alencar e a edição de áudio ficou com a Juliana Santana. Por fim, lave bem as mãos. E se for sair, não esqueça a máscara. Fechado? Se for ruim, nem me falho. Curtindo no quintal, aí é mais suave. Aí é mais suave. Suave. Suave.